Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga no portal do estudante e na TV Educação que tem muito conteúdo para você. Na aula de hoje vamos continuar com o gênero do discurso. Faremos a diferença entre reportagem e notícia. E vamos ver também um pouquinho sobre os defeitos do texto. Porque na aula anterior nós vimos as qualidades de um texto. Clareza, coesão, coerência, informatividade. Agora nós vamos ver os defeitos do texto. O que vocês devem evitar para que vocês façam um bom texto. Um texto que seja claro, que seja objetivo, que seja coeso. Então vamos lá aprender que tem muita coisa legal. Notícia e reportagem Embora pertençam ao universo jornalístico, existem importantes diferenças temáticas e estilísticas entre o gênero reportagem e notícia. Os gêneros textuais e a comunicação são elementos indissociáveis. Os gêneros estão sempre a serviço das interações verbais, sejam elas orais ou escritas, podendo sofrer modificações para melhor atender as necessidades dos falantes. Como são diversas as situações comunicacionais nas quais nos envolvemos em nosso dia a dia, é normal que existam uma infinidade de gêneros. Textos marcados, sobretudo, pelo dinamismo e pela versatilidade. Então, quando falamos de gênero textual, são todos os gêneros que estão no nosso cotidiano. Situações sociocomunicativas. O tempo inteiro nós estamos nos comunicando, seja de forma escrita, seja de forma oral, verbal ou não verbal. O tempo todo a comunicação está acontecendo. Entre os gêneros mais acessados em nosso cotidiano estão os gêneros textuais do universo jornalístico. Estudar esses textos a partir do ponto de vista da linguística textual é imprescindível para melhor compreendermos seus aspectos discursivos e estruturais. Analisar a linguagem utilizada pelos jornalistas nos diversos veículos de comunicação é fundamental para percebermos a influência que a mídia exerce na formação de valores e opiniões na contemporaneidade. Ao contrário do que muitos pensam, reportagem e notícias são gêneros distintos, cada qual possui elementos temáticos, composicionais e estilísticos próprios, permitindo, assim, a sua identificação. Então, os dois pertencem ao universo jornalístico, mas eles possuem características que vão acentuar essa diferença entre os dois gêneros. Os gêneros textuais do universo jornalístico podem ser divididos em dois grandes grupos. Gêneros do jornalismo opinativo e gêneros do jornalismo informativo. De acordo com essa divisão, a reportagem enquadra-se entre os textos do jornalismo opinativo, enquanto a notícia está entre os textos do jornalismo informativo. A notícia tem como objetivo principal narrar acontecimentos pontuais, ou seja, fatos do cotidiano. A reportagem extrapola os limites da notícia, pois não tem como única finalidade noticiar algo. Então, turma, a notícia é algo rápido, instantânea, aconteceu, já está ali. A gente já está tendo informação do que aconteceu, se foi um acidente, se foi uma briga, se foi um evento, se é aquela novidade do momento, já chega para a gente de forma muito rápida. A reportagem não, ela tende a ser um pouco mais demorada, porque ela possui muitos outros elementos, como dados, estatísticos, opinião de especialistas, infográficos e muitos outros elementos. Muitos teóricos da comunicação não estabelecem relação entre a notícia e a reportagem, pois veem esse segundo gênero como um gênero autônomo, eles veem a reportagem como um gênero autônomo, isto é, desvinculado dos parâmetros que regem a notícia. Enquanto a notícia informa sobre temas do momento, a reportagem trata de um fenômeno social ou político, acontecimentos produzidos no espaço público e que são de interesse geral. Enquanto a notícia está ali, falando de forma instantânea o que aconteceu, a reportagem se preocupa bem mais com os fenômenos sociais, com os acontecimentos econômicos, políticos, sociais, por exemplo, temas que estão em bastante evidência, a vacinação, a pandemia, a educação, a questão da corrupção durante a política. Então, são temas que estão sempre em pauta, que estão em evidência, mas precisam de um estudo um pouco mais longo, com mais detalhe, opinião de especialistas, pesquisas e dados. A reportagem apresenta elementos que não são encontrados na notícia. Emprego do discurso direto e do discurso indireto. Na notícia, o discurso predominante é o indireto, enquanto na reportagem, os dois tipos de discurso mesclam-se para melhor construir os significados do texto. Polifonia. No gênero textual notícia, a única voz presente é a do repórter. Na reportagem, é comum encontrarmos o recurso da polifonia, pois nesse gênero existem elementos como entrevistas com testemunhas e ou especialistas. Esses elementos permitem que o jornalista, ao apresentar outras vozes no texto, isente-se da apresentação dos fatos. Então, provavelmente, na notícia, vocês vão encontrar uma única voz. Que é a voz de quem? A voz do repórter. A voz daquele que está transmitindo a notícia, que é rápida, que é instantânea. Já na reportagem, não. Na reportagem, vocês vão ter o elemento que nós chamamos de polifonia. Poli significa várias, várias vozes ao longo do texto. E que vozes são essas? São opiniões de especialistas, de acordo com o tema que está sendo debatido. A reportagem é assinada pelo repórter. A notícia, não. Isso acontece porque a reportagem é construída a partir de um ângulo pessoal, com contornos narrativos bem marcados, enquanto a notícia é objetiva e imparcial. Meios de divulgação. A reportagem é mais frequente em revistas e em edições específicas de jornais, geralmente publicada nas edições de finais de semana. Isso acontece porque o gênero textual reportagem apresenta uma estrutura textual mais complexa, fruto de uma investigação minuciosa do jornalista. Mas, na verdade, agora, com todo o recurso tecnológico que a gente tem, com essa era da informação, ficar atento às reportagens e às notícias ficou bem mais rápido e bem mais fácil do que antigamente. Então, a notícia fica ali pronta, já chega logo para a gente. A reportagem também a gente pode encontrar aí de diversas formas através dos meios digitais, sejam nas redes sociais, sejam nas revistas digitais. Então, trouxe um benefício muito grande para nós, leitores, para nós, para todo o público em geral, que quer estar sempre informado. E vocês, como é que andam aí? Vocês andam assistindo o jornal? Existe ainda aquela ideia de que jornal não é coisa de jovem, não é coisa de adolescente. Vamos parar com isso, turma. Se vocês querem se dar bem nos temas da redação, se vocês querem estar por dentro do que acontece na nossa sociedade, se vocês querem ter argumentos para poder conversar com os amigos e debater sobre os temas, vocês precisam estar atentos e acompanhar o que acontece no nosso país, na nossa sociedade. Porque, senão, vocês vão chegar em uma roda de conversa e vocês vão apenas seguir a opinião de outras pessoas. Vocês vão ali sem ter uma opinião própria. Por quê? Porque vocês não têm argumentos. Não têm como conversar e contra-argumentar. Então, acaba indo pela opinião do outro, por falta de leitura. Por falta de leitura, acaba ficando sem argumentos. Então, muita atenção, tira aí um minutinho para assistir, acompanhar os jornais ou até mesmo ler através da internet. Exemplos de notícia. Eu trouxe aqui uma notícia da Secretaria de Educação, a SEDUC do Maranhão, foi publicada no dia 15 de nove de 2021. O nome da notícia é Projetos Trilhos da Educação, abre inscrição, desculpa, inscrições para cursos. O projeto Trilhos da Educação, desenvolvido pela Flaxo Brasil, por meio da parceria com a Secretaria de Educação do Maranhão e a Vale, está desenvolvendo ações em escolas públicas maranhenses, com o objetivo de fortalecer a educação básica nos municípios localizados nas proximidades da Estrada de Ferro Carajás, no Maranhão. No mês de setembro, o projeto está abrindo inscrições para diversos cursos, tendo como público-alvo estudantes e profissionais da educação do Estado do Maranhão. Os cursos acontecem entre setembro e novembro de 2021. Então, turma, fiquem atentos às notícias, fiquem atentos aos sites que vão dar esses recursos para vocês. Por exemplo, no nosso site da SEDUC do Maranhão, na nossa plataforma Gonçalves Dias, vocês vão estar atentos e vão ter muitas informações sobre cursos, sobre eventos, que, com certeza, vão agregar muito na formação de vocês. Aqui, por exemplo, ele traz cursos onde o público-alvo são também os professores e os estudantes. Então, muita atenção a esses sites que estão voltados para a educação. Inúmeras vezes, ao escrever, você já teve a preocupação do seguinte tipo. Esta palavra se escreve com S ou com Z. E esta? É com X ou com CH? Será que essa frase ficou clara? Ao escrever, devemos evitar defeitos que podem prejudicar a compreensão do texto. Vamos agora tratar de alguns defeitos que empobrecem o texto e, portanto, eles devem ser evitados. Então, agora a gente vai falar sobre os defeitos do texto. Nós já vimos a qualidade. Quais são as qualidades? Coerência, coesão, clareza, informatividade. Tudo isso deixa um texto bem claro, bem conciso e bem coerente. Agora nós vamos ver os defeitos e aí vocês vão me dizer quais desses defeitos vocês andam cometendo por aí na hora de escrever os textos de vocês. O primeiro é a ambiguidade. Ocorre ambiguidade ou anfibologia quando a frase apresenta mais de um sentido. Ocorre geralmente por má pontuação ou mau emprego de palavras ou expressões. É considerada um defeito da prosa porque atenta contra a clareza. Vejamos alguns exemplos. O professor protestou contra a sua falta de atenção. Falta de atenção é de quem? Da pessoa com quem se fala ou de quem se fala? Saíram a passear a mãe e a sua filha. De quem é a mãe? De quem é a filha? A mãe ou a pessoa com quem se fala? Então, muito cuidado com a questão da ambiguidade que dá o duplo sentido. Lembrando, turma, que a ambiguidade pode ser positiva ou pode ser negativa. Se vocês observarem ali naquele anúncio da Nestlé, eu coloquei uma ambiguidade que ela é proposital. Ela tem esse recurso para chamar a atenção do leitor. Ela tem o duplo sentido, mas justamente para chamar a atenção do leitor. Então, nesse caso, ela foi utilizada de forma positiva para chamar a atenção do leitor. Ao contrário de quando ela causa falta de compreensão no texto. Diz assim, Enche o seu filho de bolacha. Aí a gente pode fazer duas interpretações. Encher ele de bolacha, de tapas. Lembrando que não pode, turma. Nada de violência. E logo em seguida tem ali o nome Nestlé e tem o biscoito bono. Então, vocês podem... Biscoito ou bolacha? Lançar aqui a enquete para vocês. Biscoito ou bolacha? E aí tem, logo, o texto não verbal. O texto não verbal, ele complementa o texto verbal. E aí eu sei que trata-se de um recurso estilístico muito utilizado nas propagandas. Cacofonia. A cacofonia ou cacófato consiste no mau som obtido pela união das sílabas finais de uma palavra. Com as iniciais de outra. Por exemplo, senti que a boca dela se aproximava de mim. Essas ideias, como as concebo, são irrealizáveis. Há uma minha gentil que te partiste, Camões. Se é por tão grande motivo, desisto. Já não posso amarela. Então, se vocês perceberem o som que a união das palavras causa, não é um som muito harmônico. E muitas vezes as pessoas usam esse estilo para criar o humor de forma proposital. Tem uma música maranhense que é do Gaguinho, que com certeza vocês conhecem. É uma machinha de carnaval daqui do Maranhão, que vocês conhecem. Que o Gaguinho diz, tu nunca gostou de mim. Tu nunca gostou de mim. Como teu cunhado gosta. Não vou cantar aqui para vocês não, porque depois vocês vão pedir autógrafos. Então, vamos pular essa parte. Olha só aquela frase ali da Cacafônica Luciana Gimenez, apresentadora do Super Pop. Foi agradecer a mãe dela pelo nascimento. Dizendo, obrigado mãe, por todo o cuidado, por eu ter nascido. Olha o que ela disse. Mãe, queria agradecer por você ter metido. Não pegou bem. Não pegou legal. Causou uma cacofonia. Então, essa cacofonia pode ser proposital, para causar humor, ou ela pode ser um recurso estilístico que vai empobrecer o seu texto. Obscuridade. Obscuridade significa falta de clareza. Vários motivos podem determinar a obscuridade de um texto. Períodos excessivamente longos, linguagem rebuscada, má pontuação. Observem. Encontrar a mesma ideia vestida em expressões antigas, mas claras, expressivas e elegantemente tem me acontecido inúmeras vezes na minha prática longa. Aturada e contínua do escrever, depois de considerar necessária e insuprimível uma locução nova por muito tempo. Conseguiram compreender? Não, né? Nem eu. Uma linguagem tão cheia de palavras que a gente não usa tanto, ficou tão longo, que no final a gente nem compreende nada. Pleonasmo. Pleonasmo é a mesma coisa. Turma, tem o pleonasmo vicioso e o pleonasmo estilístico. Eu posso utilizar ele de forma positiva para chamar a atenção do leitor. Já falei mil vezes para você e você ainda não entendeu? Então, quando eu digo já falei mil vezes, é um recurso estilístico para chamar a atenção. Mas cuidado com o pleonasmo vicioso, que eu sei que muitos utilizam. Muito mesmo. O pleonasmo ou redundância consiste na repetição desnecessária de um conceito ou de um termo. Por exemplo, a brisa matinal da manhã encheu de alegria. Ele teve uma hemorragia de sangue. Acabamento final. Adiar para o dia seguinte. Descer para baixo. Elo de ligação. Encarar de frente. Entrar para dentro. Subir para cima. Descer para baixo. Turma, é redundante. Se eu vou descer, só pode ser para baixo. Se eu vou subir, só pode ser para cima. Se eu vou entrar, é lógico que é para dentro. Se a brisa é matinal, se a matinal já é da manhã. Então, muito cuidado com o pleonasmo vicioso. O eco. Consiste no emprego de uma sequência de palavras terminadas pelo mesmo som. Sem cessar, só sei sofrer por você. O aluno repetente, mente, alegremente. Observem a mesma terminação. Repetente, mente, alegremente. Acaba produzindo um eco. Prolixidade. A prolixidade consiste em utilizar mais palavras do que o necessário para exprimir uma ideia. Portanto, é o oposto da concisão. Ser prolixo é ficar enrolando, enchendo linguiça, para não ir direto ao assunto. O uso de cacoetes, expressões que não acrescentam nada ao texto, servindo tão somente para prolongar o discurso, como também para torná-lo prolixo. São expressões do tipo, antes de mais nada, pelo contrário, por outro lado, por sua vez, cuidado com elas. Vamos ver um exemplo de um texto prolixo? O tema é, os jovens têm algo a transmitir aos mais velhos? Não saberia responder com exatidão. Há sempre uma eterna divergência entre gerações. Os jovens pensam de um jeito, às vezes estranho, que chega a escandalizar os mais velhos. Já os mais velhos, por outro lado, costumam, na maioria das vezes, achar que os mais jovens, em alguns casos, só têm nada a transmitir aos mais velhos. Vocês já conversaram com uma pessoa prolixa? O que é uma pessoa prolixa? Aquela que fala, 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 de forma demasiada, utiliza muitas palavras para dizer isso aqui. Não vai direto ao ponto. O barbarismo. O barbarismo ocorre em diversos níveis da língua, ou seja, fonético, morfológico ou semântico. Silabada. A silabada, denominada de barbarismo prosótico, ou simplesmente prosódia, indica os erros na pronúncia, em relação à acentuação das palavras. Exemplo. Gratuito, ao invés de gratuito. Rúbrica, ao invés de rúbrica. Então, muito cuidado aí com a pronúncia das palavras. Cacoépia. A cacoépia, chamada de barbarismo ortoépico, indica os erros cometidos pela pronúncia errada das palavras. Bicicreta, ao invés de bicicleta. Decascar, ao invés de descascar. Quando ocorre em nível semântico, ou seja, na significação das palavras, ela é chamada de barbarismo semântico. Exemplos. Absolver, perdoar. E absorver, aspirar. Comprimento de extensão e comprimento de saudação. Adevogado, ao invés de advogado. Jeito, ao invés de jeito com jota. No caso do barbarismo gramatical, o erro ocorre na troca de termos ou expressão. Exemplo. Meio no lugar de meia. Vir no lugar de ver. Por fim, o barbarismo morfológico implica no erro quanto ao uso das formas dos vocábulos. Cidadões no lugar de cidadãos. Mamãos no lugar de mamões. E por último, o solecismo. É o erro que infringe as regras da sintaxe. Pode ser de concordância, regência ou de colocação pronominal. Fazem dois anos que ela morreu. Erro de concordância. Vou no correio. Em vez de dizer vou ao correio. Me veja no café. Em vez de dizer veja-me. Um erro de concordância bastante utilizado é o pessoal foram. O correto seria o quê? O pessoal foi. É porque existe uma concordância ideológica. Mas aí no caso, o pessoal concorda com o verbo. Então ele fica no singular. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.